Foi um grande jogo, né? Sabemos que a gente ia enfrentar uma equipe defensiva, né? Eles vieram com duas linhas de quatro ali jogando só no contra-ataque, né? O Zé treinou muito bem nossa equipe com algum Walter por dentro. O Walter é o cara inteligente, segura bem a bola e eu voltei a jogar minha função também. Eu jogo tanto de nove como pelas pontas, né? Não tive muita dificuldade não pra mim voltar, marcar, atacar. Tô bem fisicamente pra fazer essa função, mas a equipe tá de parabéns pelo resultado, pelo empenho. A gente cresceu no momento certo, na hora exata, né? A gente tem bastante jogadores experientes como Walter, Ibson, Gabriel Davis, como eu. E também com alguns jovens, né? Mesclando isso aí, deu uma equipe boa. Mas não tem nada a ganhar, não. Foi só o primeiro tempo, um a zero, com um gol meu. Feliz pelo desempenho, tanto individual como um grupo. Aqui é um grupo, vence todo mundo, perde, perde todo mundo. Mas eu tô feliz que a gente venceu o primeiro tempo e agora descansar o próximo jogo, que vai ser mais uma batalha. Procuramos usar uma estratégia durante esses... nem vou falar a semana, né? A gente teve dois dias, um dia pra trabalhar. Procuramos ir mais na lousa, né? Na fala. No data show pra gente mostrar a qualidade da equipe do Faixe. Então a estratégia que a gente usou, ela foi colocada em prática e a gente teve êxito, né? Todo respeito ao Faixe. Nós tivemos duas transições boas, uma com o Davis, outra com o Raios pra fazer o segundo gol. Mas foi um resultado favorável, foi um resultado que a gente esperava pra mudar. Eles jogavam por dois empates, agora essa vantagem tá conosco, que a gente fez com merecer. Teoricamente falando, se nós não tomarmos gol no jogo seguinte, nós estamos na semifinal. Então é muito importante ter essa consistência. Então esses atletas que você pontuou aí, todas eles são importantes, né? Dispensa comentários pela qualidade técnica. Mas a gente quer esse time aí. Ele tem que comprar ideia, e eles estão comprando a ideia dos garotos, dos que estão aqui guerreando, confrontando com intensidade. Esse tem que ser o Amazonas. Não dá pra jogar só na parte técnica. Tem que ter um pouquinho também de algo mais e eles estão tendo. Tchau, 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 tchau.